As manifestações de 2013 acenderam na sociedade o debate sobre a reforma política. A gente espera que haja urgentemente um pacto nesse país para uma reforma política. Em 2014, a denúncia de que dinheiro da Petrobras foi desviado para partidos políticos, trouxe o tema de volta ao Congresso. Está absolutamente claro que o sistema político eleitoral brasileiro, ele se esgotou. O modelo político que nós temos hoje traz dificuldades, tanto para o executivo quanto para o funcionamento do legislativo. No primeiro discurso após a reeleição, a presidente Dilma Rousseff assumiu um compromisso para 2015. Entre as reformas, a primeira e mais importante deve ser a reforma política. Meu compromisso, como ficou claro durante toda a campanha, é deflagrar esta reforma, que é a responsabilidade constitucional do Congresso e que deve mobilizar a sociedade num plebiscito por meio de uma consulta popular. Mas que reforma é essa? O Congresso analisa mais de 200 projetos de lei ou propostas de emenda à Constituição que alteram o sistema político eleitoral. Voto facultativo, financiamento público de campanha, eleição em lista para o parlamento, redução do número de partidos, fim da reeleição, novas regras para as coligações, assunto não falta, o difícil é fechar um acordo sobre cada tema. Muitas mudanças exigem o apoio de três quintos do Congresso, 308 deputados e 49 senadores, maioria complicada de se conseguir. Só será aprovado a medida em que essas forças políticas contraditórias e diferentes, e que têm propostas diferentes, sentem e procurem um meio termo entre cada uma de suas propostas. O Senado criou em 2011 uma comissão especial para discutir a reforma política. Os parlamentares apresentaram 11 PECs e projetos com mudanças na lei eleitoral. Duas matérias já foram aprovadas pelos senadores e aguardam a votação pelos deputados. A primeira proíbe que prefeitos troquem de domicílio eleitoral durante o exercício do mandato. E a segunda cria barreiras contra o excesso de partidos políticos. Outras seis propostas continuam no Senado e três foram rejeitadas. A comissão do Senado foi criada pelo então presidente da Casa, José Sarney, No último discurso que fez antes de deixar a vida pública, ele voltou a defender a reforma política, parlamentarismo, voto distrital e limite para as doações de campanha e a criação de partidos. 80% dos partidos no Brasil são dirigidos por comissões provisórias. Quer dizer, são 10 pessoas ou 11 pessoas que decidem em nome do partido, em nome de tudo, tomam decisões, decreto intervenção nos estados e, enfim, fazem com que seja um cartório, não seja verdadeiramente um partido. Na Câmara, um projeto de lei sobre a reforma política está parado há um ano. O texto foi assinado por 130 deputados e conta com o apoio de muito mais gente. O movimento Coalizão pela Reforma Política conseguiu colher 500 mil assinaturas a favor do PL 6316. E a ideia é chegar a um milhão e meio de assinaturas. O processo eleitoral foi corrompido. As eleições não representam mais a vontade do eleitor, mas representam a vontade das empresas políticas, do poder econômico que financia os candidatos. O texto prevê votação para deputados em dois turnos, primeiro no partido e depois no candidato. E ainda, financiamento público de campanha e fim das doações por empresas. Pelo projeto, apenas cidadãos poderiam doar dinheiro aos partidos, mas só até o limite de 700 reais. Você, já por isso, você diminui, você estreita a possibilidade do Caixa 2. Por quê? Porque os recursos que serão entregados nas eleições serão 10, 15, 20 vezes menores os recursos do que os que se gastam hoje. Outra proposta na Câmara muda 16 artigos da Constituição. Estabelece o voto distrital para o Legislativo, o fim da reeleição no Executivo, a cláusula de desempenho partidário e o voto facultativo. A maior polêmica é o financiamento das campanhas eleitorais. A PEC prevê o uso de recursos públicos, mas ainda mantém a possibilidade de dinheiro privado. Se for aprovada na Câmara, a proposta do financiamento público de campanha vem para o Senado. Ele precisa ser público para que ele seja transparente e coloque todos os candidatos e partidos em condição de igualdade. Se ao menos nós chegarmos a um modelo misto com o financiamento público, ao mesmo tempo que também o financiamento privado, mas não mais feito por empresas, e sim pelos cidadãos, por pessoas físicas, inclusive com limite para cada contribuição. Enquanto o Congresso não decide, uma ação no Supremo Tribunal Federal pode resolver o assunto. A Ordem dos Advogados do Brasil pede que o STF julgue inconstitucional o uso de dinheiro privado pelos partidos políticos. Dos 11 ministros, seis já votaram, todos contra a doação por empresas. Mas o processo está parado depois de um pedido de vistas de Gilmar Mendes. O ministro não tem prazo para se decidir. Se há demora do judiciário e o complicado jogo de interesses no Congresso, dão a impressão de que a reforma política não anda, a sociedade se mobiliza. Na internet, grupos organizados colhem assinaturas que já chegam a milhões. Não tem valor legal, mas podem ter a força de pressionar os políticos.